E aí pessoal do portal da formatação, formatariopc.com Eu sou o Davi e estou vindo nessa videoaula rápida aqui Para ensinar você a remover o programa indesejado no computador Pode ser, seja ele plugin, complemento, o que for O mais mesmo foi o HAL123, que é um spammer maldito que vem enchendo o saco de muita gente Se você for baixar qualquer programa de instalador, ele vem muito com os instaladores O que ele faz? Além de deixar essa porcaria desse ícone aqui Enfim, deixar o seu computador mais lento Ele vai colocar a página inicial do seu computador A página inicial do seu computador não, a página inicial do seu navegador Sempre com o site deles Isso é muito chato E mesmo que você remova ele com o desinstalador que tem aqui Eu instalei no meu computador para mostrar aqui para vocês Mesmo que você desinstale ele aqui, ele sempre vai deixar algum registro para trás Que não vai remover completamente o programa Esse tutorial serve assim para não só o HAL123 Mas para qualquer outro programa que você seja indesejado Que você não consiga arrancar ele de jeito nenhum Geralmente a gente vai aqui no painel de controle Programas e recursos Procura lá o programa que você quer desinstalar No caso o HAL123 está aqui e desinstala Ou pelo próprio desinstalador Mas porém, é o que eu disse Ele é um spammer muito chato E fica mesmo no teu computador Ele deixa a tela inicial do teu computador Do teu navegador, desculpe Sempre desse jeito Com o site deles Para poder remover esse e tantos outros Que a gente conhece Conhece por aí baixando tanta coisa pela internet Eu vou usar esse programa aqui O Revo Uninstaller Freeware ou Profissional O Profissional é a versão paga Que tem suas regalias E o Freeware é o que eu vou utilizar Eu vou deixar o link do site para você baixar É nesse botão aqui que você vai baixar O Freeware, né? Se você quiser baixar a versão profissional Ele vai... Você tem 30 dias de graça para poder Usar, usufruir dele Mas vai do que você quiser mesmo Aí como é que eu já baixei Você vai instalar ele normalmente Ó, Português do Brasil Avança, avança Aceita Ele não tem nenhum spammer, não tem nada Você pode instalar tranquilo Eu não vou instalar de novo Porque eu já tenho ele aqui Lembrando que você sempre Você está vendo o vídeo no YouTube Eu não vou criar nenhum artigo Provavelmente em cima disso Porque é bem básico E... Vamos lá então Como é que a gente vai remover esse Desgranemido aqui Inclusive foi uma... Uma sugestão de um inscrito no nosso canal É... Ele quer porque quer remover isso E não consegue Agora vamos ver se ele provavelmente vai conseguir Abrindo aqui a interface do Revolver Installer Você tem todos os programas instalados no seu computador Direto na raiz do seu HD Se você tiver algum outro programa que não esteja aqui Ele não está bem instalado, né? Aqui eu tenho Skype Inamp E está aqui o How123 Quando ele não estiver aqui Mas geralmente vai sempre usar É muito difícil Quando tiver algum programa que não esteja aqui Qualquer pasta, qualquer coisa Você usa o módulo de caça desse programa O módulo de caça Ele... Você vai clicar e ele vai aparecer essa flechinha aqui Você clica e arrasta a flechinha Pro cima do que você quer excluir Você joga lá em cima do que você quiser excluir Aqui no caso eu não vou excluir essa pasta E ele vai te dar as opções seguintes Aqui ele vai ficar aparecendo a flechinha Mas você clica no botão auxiliar Abre a janela principal E ele vai voltar para essa interface Vamos então desinstalar o How123 Exato Aí você vai achar o cliente Desinstalar Tem certeza que ele vai desinstalar o programa? Sim Bom, aqui tem a instalação própria Que é aquela do próprio desinstalador Que ele oferece Essa daqui Mas não é isso que a gente quer Porque ele vai deixar alguma coisa para trás A segura Que você pode ler aqui Inclui o modo de instalação Executa a verificação de registro E te dão a segura para excluir Esse é o modo mais rápido Então ele vai te dar as opções de registro Que tem Mas Só que são seguras para você excluir Ou seja, se o programa Ele tiver alguma coisa contra o revo Ou qualquer coisa assim Ele não vai aparecer Eu utilizo sempre o modo avançado Que inclui o modelo Ele executa uma profunda e minuciosa verificação Para encontrar todas as informações Deixadas pelo aplicativo No disco rígido Esse modo é mais vagaroso Ou seja, ele vai remover tudo que tiver no programa Tudo, tudo, tudo Então eu vou usar essa daqui Porque o RAW123 é realmente muito chato Ele vai criar um ponto de restauração do sistema Vocês cliquem ali no quarto Bom, aí você vê mesmo qual for vantagem para você Se for um programa muito chato Que você não consegue remover por nada Você dá um modo avançado Se você só quiser remover Você usa uma madeira segura Ou a madeira tradicional ali E remove o programa numa boa Eu vou dar uma pausinha no vídeo aqui Até ele terminar de criar o ponto de restauração do sistema Pronto, ele terminou de criar o ponto de restauração do sistema E me deu essa opção Quer desinstalar o RAW123? Sim, claro que quero Ele desinstalou aqui o primeiro Ele desinstalou todos os ícones O que talvez o desinstalador normal não desinstale Ele desinstalou todos os ícones E aqui o quarto período Após terminar a instalação própria do aplicativo Pressindo o botão avançar Para iniciar a verificação dos arquivos de sobras Pastas ou itens no registro Então vamos avançar E ele vai verificar no registro do Windows Se ficou alguma coisa Como é um programa muito chato Vai ficar Então vamos aguardar aqui Enquanto ele está procurando os registros no Windows Desse programa Para a gente remover tudo de vez Terminou a verificação agora Isso daqui não demorou muito Foi alguns segundos Mas ninguém gosta de ficar esperando Então eu dei uma pausinha Aqui, ó Achamos Cliquei em avançar Aqui achamos um registro RAW123BR Viu só como ele sempre deixa alguma coisa no seu HD? Ó RAW123Desk Então isso daqui são registros do programa Eu vou selecionar aqui E vou excluir esses registros Selecionei eles Excluir Sim Avançou Finalizou Acabou-se o RAW123 Está limpo do seu programa Aqui vai continuar alguns ícones Mas se você for ver Se você clicar aqui Ele vai Não vai achar nada Porque limpou tudo Do teu HD Limpou tudinho E é isso aí Uma coisa que Geralmente ele fica Quando ele salva Como a tela A página inicial Do seu computador Do seu computador Do seu navegador Ele vai aparecer aqui RAW123.com No Firefox O que você faz? Você só muda Você só muda aqui A página inicial Coloca lá RAW123.com E pronto Ele não vai mais aparecer O que aconteceria Se eu tivesse instalado Pelo padrão Ele ficaria com aqueles registros E mesmo que eu viesse Que mudar a página inicial Do Mozilla Ou do Firefox Ou do Internet Explorer Do Mozilla Ou do Firefox Do Mozilla Ou do Google Chrome Ele Ele vai continuar Voltando Sempre aquela página inicial Do RAW123 Então aqui a gente Definiu a nossa página inicial Vou fechar E abrir de novo E sempre que Aqui ele continuou Ele continuou Com a página inicial Porque como eu disse O Chrome deve estar Com o meu Com o meu Ou continua ou não Aqui Beleza Continua aqui Como eu disse O Chrome deve estar Com o meu navegador padrão E ele vai continuar Sempre com essas Essas páginas aqui Então a gente vai lá Nas ferramentas Nas configurações dele E vemos Sempre a página inicial Aqui está como o Google Mas é que Porque meu Chrome Ele está para sempre Iniciar de onde ele parou Ó Continue de onde parei Ele não está para abrir Uma nova guia Então continue de onde parei E ele vai continuar Aquela página Mas se aqui ele tiver Marcado o RAW123 Que provavelmente vai estar Você só clica em alterar E muda para a tua página inicial De preferência Você coloca Google Recomendo colocar Formatário PC.com E é isso aí Fechamos aqui Aqui já iniciou a nossa A nossa tela Normal E é isso aí Basicamente isso Ele resolve qualquer problema Desse fator De... É um programa muito bom Já indiquei para algumas pessoas Que entraram com a gente Por e-mail Que queriam Porque queriam desinstalar Alguns programas Eu já indiquei E porém Não tinha feito Uma videoaula ainda É... Atualize ele Sempre deixe bonitinho E é basicamente isso Espero que não tenha ficado Muito Rápido A videoaula Mas Como eu disse Foi bem Em cima mesmo E... Espero que vocês tenham gostado Dessa vez Se você gostou Deixa eu curtir aí O joinha Eu vou jogar ela Curte a nossa fanpage No facebook Vou deixar todos os links Na descrição do vídeo Entra no nosso site Se você ainda não entrou Vou deixar também O site na descrição do vídeo Temos vários artigos aqui Quem somos? Eu sou o Davi Meu irmão é o Lucas Aqui Temos nossos artigos E... Nosso manual Que está quase quase pronto Bom Por hoje é só Vejo vocês no próximo artigo Ou na próxima videoaula Até a próxima pessoal Tchau 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 Tchau